Galera, hoje a gente vai jogar apenas um bloco, porém o mundo é todo redondo. E olha só isso, cara, até eu tô redondo. Então se você aí já gostou dessa ideia, deixa o like, se inscreve e comenta a palavra redondo. Mano, olha só que maluquice esse bloquinho de grama, cara. Eu vou quebrar ele aqui e virou uma terra. É, e o engraçado que ao redor do bloco, eu vou chamar de bloco não, vou chamar aqui de esfera. Ao redor da esfera, tem como se fosse um quadrado, né? E eu vou colocando mais blocos e vou começar a fazer minha ilha redonda aqui do Minecraft. Isso aqui tá muito maluco. Imagina quando aparecer os mobs do jogo, né? Porco, zumbi, galinha, deve tá muito engraçado. E agora já apareceu madeira e um baú. Vê, esse aqui é um baú redondo. Vamos abrir ele. É, e os itens até que estão normais, né? Eu acho que o item mais normal que tem aqui é essa maçã. Porque a maçã também é redonda. Eu acho que é o único item redondo do Minecraft, né? Também tem uma bolinha de neve. Beleza, com essa terra que eu peguei, eu vou aumentar um pouco a minha ilha. E com a madeira, eu vou fazer uma bancada. Mano, essa madeira! Velho, olha essa madeira que tá na minha mão. Isso aqui tá muito bom. Com essa madeira, vamos fazer aqui a nossa bancada de trabalho, meus amigos. E olha só que negócio bugado. Não, 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 pessoal. Isso aqui tá muito esquisito. Principalmente essa parte aqui, ó, mais do centro. Parece que tem alguns triângulos conectando aqui no meio do bloco. Aí, vamos continuar quebrando e ver o que vai acontecer. Que isso, mano? Isso é a gila! Nossa, mano, a gila até que ficou legal. Beleza, agora que eu tô com muita madeira, eu já posso fazer algumas ferramentas, galera. Eu vou começar fazendo um apá, né? Porque aqui tem muita terra chegando. Nós vamos fazer um apá e também... Ah, vamos fazer picareta agora. Não, vamos fazer um machado. Um machado também é legal. E é, pelo visto, as ferramentas não estão redondas. Olha isso, mano. Eu sou um cara redondo segurando a ferramenta quadrada. Isso aqui não faz o menor sentido. E vamos continuar quebrando esses bloquinhos daqui. E aumentando a nossa ilha. Isso aqui tá muito top. Beleza, apareceu. Mano, olha só esse porquinho. Que negócio esquisito, velho. Até eu perder, eles são quatro esferas. Isso aqui tá muito engraçado. E agora eu quero prender o meu porquinho redondo numa cerca. Mano, será que a cerca tá redonda? Vamos descobrir, galera. Eu vou aumentar um pouquinho essa ilha, cara. Eu vou aumentar pra esse lado daqui. Que negócio bizarro. Eu não acredito que eu tô jogando, sei lá, um Minecraft que é redondo. Vamos aumentar mais um pouco essa ilha. E agora eu quero ver como que tá o cercado. Não é possível. Eu acho que não vai tá redondo. Vamos ver. Não é assim que faz o cercado, não, né? Desculpa aí, galera. Desculpa aí. O Guizão acabou errando aqui. Eu vou fazer um cercado assim. Ah, sim. Eu já sabia como fazia, tá? Foi, eu só errei sem querer aqui. Enfim. Vamos colocar aqui a cerca. E a cerca tá normal. Mano, a cerca não tá normal, ela tá redonda. E quando conecta... Ah, mas essa parte aqui, ela fica reta. Eu pensava que ia ficar redonda, mano. E minha missão é prender esse porquinho aqui, ó. Ali. Vai lá, porquinho, anda. Tá, vamos empurrar ele pra cá, galera. E eu vou deixar ele aqui, ó, atrás da cerca. É, eu só espero que ele não se jogue no void. Porquinho, fica aí, meu amigo. Não pula do void, por favor. Olha o focinho dele. Que negócio feio, galera. Mano, se o porquinho tá desse jeito, imagina, sei lá, o dragão do fim. O dragão do fim deve tá muito da hora também. Deve tá muito engraçado. E eu quero ver algum bloco diferenciado. Aqui já apareceu mais um baú. Eu queria ver também a água e a lava. E, galera, uma coisa bem interessante, cara, é que esse mod aqui, que você quer um mod, deixa tudo redondo, né? É, é muito pesado. Então, por isso, velho, que eu tô jogando no mundo redondo. Porque se fosse no mundo plano, ai, o computador nem ia aguentar, não. Isso parece uma vaca. Velho, olha a tetinha da vaca, galera, pra pegar leite. Mano, isso aqui tá muito bizarro. Olha só isso, velho. Esse fio da vaca tá muito engraçado. É, pra ela puder subir ali, pra ficar junto com o porquinho, vamos fazer um meio bloco. Velho, olha... Ah, não, pera, isso aqui não é meio bloco, não. Isso aqui é placa de pressão. Olha o meio bloco redondo. Mano, que da hora, metade de uma esfera. Quando você coloca o meio bloco em cima, ele fica assim. E embaixo, ele completa a esfera. Genial, genial. Quem fez isso aqui é um gênio. E agora eu preciso colocar essa vaca leiteira ali junto com o porquinho. Mano, que negócio incrível. Vamos lá, vaquinha. Sobe aí no meio bloco. Beleza, já subi. E agora sobe no outro meio bloco. Pera, eu tenho que aumentar um pouco isso aqui. Eu tô com medo de cair. E galera, nesse vídeo eu ainda quero fazer uma casa redonda. Vai lá, vaquinha. Sobe aí, minha filha. Sobe, vai pro outro lado e seja feliz. Ela não cai não, hein. Beleza, ela foi. Ela agora... Olha a cara desse boneco, velho. Agora ela tá aqui com o seu amigo porquinho. E é esse carinha daqui. Galera, parece uma galinha. Mano, a galinha tá sendo o mob mais bonito. Não sei. Pra mim, o mob mais bonito tá sendo a galinha. Olha isso, velho. Isso aqui tá muito fofo. Ah, eu não vou prender ela ainda agora, não. Porque vai aparecer mais mobs. Eu quero ver mais blocos que tem aqui. Mano, eu quero muito ver isso. Porque por enquanto, só tem bloco repetido. Quero ver novos blocos. Mano, tive uma ideia. Tive um plano. Eu tenho uma semente. E isso aqui é terra. Então, eu vou fazer uma enxada. Eu acho que vocês já entenderam o que eu quero fazer. Ok. Enxada pronta. E eu vou plantar a semente. E agora, vamos esperar esse aqui crescer. Ai, também tem a árvore. Galera, como será a árvore redonda quando ela crescer? Mano, eu vou botar o máximo de árvore aqui que eu conseguir. Porque eu quero muito que isso cresça o mais rápido possível. Galera, acabou de crescer a árvore. Olha isso aqui, que negócio da hora, mano. Isso aqui tá muito bonito. Eu adorei essa árvore redonda. Cara, isso aqui tá muito legal. E sério, essa folha... Não sei, eu tô achando um pouco diferenciada, hein. Pelo fato de tá redonda, isso aqui tá muito top. Desafio, pule no Void e ganha um modo criativo. Eu vou fazer isso agora. Porque desse jeito, ele vai poder explorar todos os mobs, só que de formato redondo. E beleza, pulei no Void e eu acabei perdendo todos os itens. Mas eu já voltei no modo criativo. Olha só que da hora. E agora, galera, além de poder voar, a gente pode ver tudo no modo criativo. Mano, isso aqui é uma escada. Galera, olha só a escada como é que tá. Eu vou pegar vários itens legais pra poder mostrar pra vocês. Começando por esse item daqui, pessoal, que é uma escada de pedra. Velho, olha só que escada esquisita. Nem parece que elas estão conectadas, cara, porque tem um buraco bem aqui no meio. Mas se você for andando, você consegue subir. Isso aqui não faz o menor sentido. Outro item é a fornalha. Eu tô muito curioso pra ver ela esquentando. Porque olha só isso, pessoal. Parece que tem uma, duas, três, parece que tem nove fornalhas aqui. Então eu vou pegar um pack de carne e também um pack de cavão. E olha só essa fornalha funcionando, cara. É um bloquinho, ou melhor, uma esfera que assa coisas. E as nove bocas do fogão ficam ligadas. Isso aqui foi muito engraçado. Isso daqui é um bloco de areia. E o que tá na minha mão é um cacto redondo. Mano, esse cacto tá melhor que o original do Minecraft. Também tem a cama, que é um negócio bem esquisito a cama. Eu não sei como alguém dorme aí. O sensor de luz solar, que ficou bem legal, cara. Esse aqui tá parecendo um balde, um barril. E olha só esses itens daqui, pessoal. Que é o Minecraft. Olha só que negócio maluco. E também o bote. Eu não consigo colocar o bote no chão. Consegui! Mano, esse bote tá gigante. Que negócio de doido. Só que isso aqui foram apenas blocos. Vamos ver como que estão os mobs do Minecraft. Eu separei alguns mobs. Começando pelo mocego. Tá, esse aqui tá um pouco esquisito. Também tem um creeper que... Mano, parece que o creeper tá mais alto. E parece que ele comeu muito. Ele tá com barrigão. O slime... Mano, esse slime tá muito fofo, cara. Não, não. Esse aqui eu gostei. Esse aqui tá uma fofura. Tá nota 10, eu curti. Aranha. Essa ali tá muito esquisita. Eu vou colocar vários. O aldeão, o chuk tá redondo, o gato, o blaze e até o papagaio. É, o papagaio até que tá um pouco normal. E agora vamos ver como é que tá o dragão do fim. Olha só, esse dragão do fim. Nossa, tá quebrando é tudo. Que negócio maluco, galera. E esse daqui é o Minecraft redondo. E esse daqui é o Minecraft redondo.